Não critica, pague as contas Fala, Dilma, julgue a conta Não critica, pague as contas É um China mais boliviano que cê conhece Mistura de Steve Hawking com o altismo do Messi Só gol de placa, anota a placa Saiu a bloca do quê? Jogu! Fica com nós assim ó E o Manatão vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver É sangue! Um, 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 um Pode vai, irmãozinho, pra assassinar Reparei no fone que tá acima da sobrancelha Ele é dos Red Teens, só que eu vou te expolar E hoje eu vou dar um novo sentido Aos peles vermelhas É, cê vai ser esfolado Pode olhar no ano Não é subjugado Poné do Red Skin, só que agora eu assemelho Faço usa, vou leva, levanta a bandeira Pra quem deu o espelho Ah, aí fica complicado, eu vou matar Sinceramente, fruta, eu já vou aniquilar A sua pessoa, porque agora não tá back Cê vai matar um lixo quanto esse quarterback É, não lança nada, põe em Kaepernick Na verdade, mano, cê não vende nem me nick Porque aqui cê vai perder, meu mano, cê não bota a fé E hoje eu te mato de quebra e daré no seu moleque 30 segundos, tô respondendo Ae, ae Ae, ae Chega com nós assim, ó Ou, 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 ou Aê, a rima não compete, prefiro ter um redskin do que pagar de skinhead Aê, o que você vai apoiar, porque na batalha você não vai dar nem popar Aê, o heavy é que não arca, se quer ter skinhead hoje seu cabelo eu vou arrancar no tapa Aê, porque você não para, eu prefiro ter na navalha do que na postura ter falha Então, agora você já foi amassado, sabe que pra você não vai dar nem sinto sapo no lado Poucas ideia, barulho, barulho para quem gostou da rima do Big Mike Barulho para a Dox Jurados, 3, 2, 1 É isso, Dox 1 a 0, terminou, volta Aê, breca aí, breca aí, vizem duda Lembrando, lembrando que maconha no local não é permitido, rapaziada Dá um breca aí, faz favor, dá um breca e faz favor E poucas ideias, solta o beat pra nós Chega com nós assim, ó E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E quero ver, quero ver? Sangue! Uh, 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 uh Cê quer falar do meu sangue e agora não é epigeme Devido a cara pico e você e o sangue do corpo não serve Aê, porque assim você se refere Seu sangue vai ficar frio na gaveta do IML Aê, otário do caralho, pode pá Fiquei na batalha pra você que não vai constar Aê, porque você é palma Cê tá sem meu óculos, é PML Hoje eu vou querer bater sua alma Aê, otário pode pá Fiquei na batalha agora, sabe que não vai constar Aê, falei até que não vai constar Vem de alma, bate em terceiro, eu só demorei vim comprar Trinta segundos, big mark Cabeça e cara, cara Uh, 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 uh Ei, falou que o meu sangue vai ficar gelado lá no IML Irmão, isso daqui é a origem de MC O que cê não sabe é que eu luto pelas Marielle Meu sangue é gelado desde o dia que eu nasci Irmão, cê tem que aprender Eu sou sangue frio e agora vai perder Porque seu caso é cognitivo Tipo sanguíneo, você fazendo rima O, negativo Né, não é positivo Eu te bato mano, esse aqui é o motivo Independente de qual que for a sua localidade Eu vou honrando aqui, sem promiscuidade De onde você vem, pra onde você vai Não sei, agora você pede com seu pai Seja cara, pico, iba e eu já tenho dó Meu sangue frio tá espalhado Pergunta pra todas aí, ó Terceiro, 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 terceiro Jurados, três, dois, um E tem que ter terceiro Grito o quê? Só que o quê? Só que o quê? E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, quero ver Sangue Vão, 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 vão Aí, aí Fala esse sangue, sangue Cê quer falar que seu sangue é diferente e explana Hoje é o inferno russo Mata quem se acha a raça ariana Aê, vou dar e agora cê vai ferecer Porque seu nível contra o doxap vai descer Não é um ariano, não tem diferenciação Porque diferente de você eu trago ação Você quer esparar todo meu sangue pelo chão O meu sangue já tá na bolsa de doação Tá na bolsa de ozão, então pode pá Só que na batalha sabe que aqui não vai constar Aê, então desce do saldo Pra emissar e ano, hoje eu vou ser a revolta do holocausto Holocausto o quê? Você é uma alva Sinceramente, agora cê tomou a sova Fala que é de gueto, você não é nem preto Me fala onde cê tava lá no gueto de Varslávia Só que cê perde porque nem é estática Cê perde é sangue, não escala a cromática Votarinho do caralho, aqui rebele Não é só melanina que eu carrego na minha pele Numa escala probática, mas a que tá devendo Mesmo assim eles existem que preto tá com a menos Não é não, como é engraçado? Eu vou te explicar O corre é do sangue, eles tão correndo pelo RNA Porque é um verso de artista eficaz Hoje na sua cara eu vou bater com meu pro cromossomo a mais Aê! Porque ele é diferente Cê sabe que aqui vai perecer na minha frente Demorou o cromossomo a mais nessa parada Mas se depender de mim, mitocôndria tá dizimada Aí o que que acontece pra você ficar em plasma Hoje eu mato o sangue, a célula e o citoplasma Barulho pra batalha Batalha foda, batalha foda Mas daqui só passa um rapaziada Barulho, barulho para quem gostou da rima do Dox Barulho para Big Mike Só pra confirmar, só pra confirmar Barulho para Dox Barulho para Big Mike Jurados, 3, 2, 1 Big Mike passando pra próxima parte Barulho pro Dox